Esperando o Marcos Leonardo bater na bola, lá vai o camisa número 9, correu, bateu, gol! Marcos Leonardo, volta a camisa número 9, ele vai lá, é eu! Que a bandeirinha descarta e o círculo do Santos para mostrar o orgulho do torcedor, o torcedor chora, o torcedor fica aliviado, com este resultado a equipe do Santos vai saindo da zona do rebaixamento, Marcos Leonardo é artimeiro, é esperança de gols do time do Santos e ele não decepcionou, mandou a bola para o fundo da rede, o Santos abre o placar contra o Vasco, 1 para o Santos!